Uma pesquisa da Cantar e Pop revelou que o consumo de podcasts no Brasil durante a pandemia aumentou 32%. Isso fez com que surgissem novos produtores desse formato que ganha cada vez mais espaço. Essas ondas sonoras são as vozes de quem conta histórias, passa dicas ou informações. Depois de editadas, elas se tornam um podcast, que é possível ouvir pelo celular, enquanto pratica exercício físico, por exemplo. Escuto no carro, escuto quando eu estou em casa, buscando mais conhecimento. Por exemplo, lavando louça, você quer ouvir um pouquinho mais sobre qualquer assunto que você coloca ali, você consegue estar escutando aquilo, acho que você capta mais do que vendo um vídeo, uma aula sobre aquilo. Segundo a Associação Brasileira de Podcasts, há 35 milhões de ouvintes no Brasil. Em 2019, esse número era menor, 17 milhões. A consequência disso é o crescimento de produtores de podcasts, como a Isa, Durante a pandemia, ela sentiu necessidade de expandir e criar um estúdio onde pudesse produzir, gravar e editar em um lugar só. Advogada, jornalista e agora podcaster, a Isa descobriu seu interesse pelo áudio no início da faculdade de jornalismo e encontrou no podcast uma forma de contar histórias. Eu acho que o mundo está cada vez mais multimídia. Então, assim como as pessoas buscam o conteúdo digital em textos curtos, alguns em textos longos de blog, vídeos, também veio o áudio com tudo para somar. Não é que as pessoas só vão consumir o podcast, mas é mais uma fonte de informação rápida, mais uma informação que eu posso consumir enquanto eu estou fazendo outras coisas, enquanto eu estou no meu trabalho. Apesar de parecer recente, a profissionalização dessa área existe desde 2004. Mas o reconhecimento veio mesmo há quatro anos, quando as produções passaram a serem mais consumidas e procuradas. Quando você tem muitos podcasts à disposição das pessoas, aumenta significativamente a concorrência e as pessoas estão sempre ali tentando entender como é que eu faço para garantir ou para conseguir ter uma boa audiência. Eu preciso ter premissas técnicas, eu preciso ter uma qualidade técnica, uma qualidade de conteúdo, uma curadoria de conteúdo que precisa estar no nível desses outros todos que estão aparecendo aqui. E a tendência é que o podcast cresça ainda mais. Começou também o que a gente chama de combo vídeo-áudio, que é o que vem crescendo muito significativamente nos últimos meses e anos, que é essa ideia do podcast também ser transmitido em vídeo. Eu acho que hoje o mercado do podcast é crescente, mas ele vai crescer ainda mais. E para quem vai começar a ouvir um podcast, procure por aqueles assuntos que mais gostam. Eu, por exemplo, gosto muito de meditação, psicologia, autoconsciência, mindfulness. Então eu vou nas plataformas de podcast e busco por esses temas. E vocês vão ver, é impressionante. Aparecem muitas opções e aí tem que experimentar, né?